olá amiguinhos tudo bem com vocês hoje eu vim mostrar essas coisas lindas aqui da moana são super realistas e eu vou mostrar um de direitinho pra vocês então gente mas antes eu vou começar pelas caixas que estão aqui ó vocês estão até ouvindo o barulho deve dar ouvindo aí tá aqui eu vou mostrar pra essa caixa que é a maior que veio com o mau e a moana e o rei rei e pô aqui na frente é onde eles vinham né eles vieram e que tinha eles e eu tirei claro né porque senão eles não estarem aqui aí aqui tem a foto deles que é eles no barco indo pra ter fit opa de cima eu acho que alguns de vocês já devem ter assistido o moana o filme é muito bom não tá dez mil na verdade mil não é só dez não aí tem aqui o mau e o pua o rei rei e a moana aí aqui atrás tem algumas coisas em inglês e por isso que eu não vou ler o que vai demorar muito também ó aí aqui está o rei rei aí tem o mau e aí tem escrito os nomes mas tá em inglês alguns tipo os bichinhos eles são em português na língua portuguesa escrito como português o inglês também por inglês aí aqui tem o mau e de gol de mim guard eu não vou traduzir que vai demorar também muito tempo como eu já disse aí tem a moana segurando o remo dela e o e o mau e o anzol na segunda caixa é da bebê da bebezinha que é que ela levando ele para armar acontece no começo do filme aí tem aqui a foto dela né quando ela era mais velha aí tem escrito moana na outra também tem aí aqui tá aqui tá o aqui na verdade tem é um tipo uma roupa acho que a roupa pra você usar ou acho que é pra boneco não sei aí aqui é o sacamoura não tão bom e aqui tem uma menina brincando a mesma menina do outro revinho que é acho que alguns de vocês muitos de vocês já devem ter assistido aí aqui tá bebê ela brincando com a bebê e o tartaruga uma tartaruga filhote em cima de uma folha aqui mesmo agora vou mostrar os bonecos esses conhecimentos que eu até me levantei de tanta empolgação eu vou começar pelos menores que são os animais aqui tá o pua o pua é um pouquinho muito fofo olha o joelhinho dele não dá pena não dá aí aqui tá o rei rei pó 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 olha o rei rei é igual a do filme aqui está aqui está aqui está a tartaruga que eu falei na caixa e aí é lindo ah aí agora vou mostrar eu vou começar pela maiorzinha que a bebê essa coisa linda que chama-se bebê ela está com uma florzinha Havaiana botei uma que veio com ela na verdade eu não botei com ela mas foi separada e botei aí vem a roupinha dela é bem curtinha como 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 é no filme né é não no filme não quando ela era crescida que também é separada e aqui é tipo a florzinha dela e aí aqui é um colar havaiano eu vou botar aqui ela sentada e não tem é que é difícil gente é duro a perna é dura mas a mais dura é a perna vai demorar um pouquinho pronto agora vai se acostumando com a articulação ai ela não fica em pé não fica sentada fica sentada vou deixar ela aqui perto das caixas fica aí cuidando as caixas que eu quero guardar essas caixas aqui achei a flor vou botar ali na caixa aí 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 aqui está o Maui o Maui é lindo olha como ele é grande eu queria que vocês vissem aqui na realidade mas vocês estão vendo por trás das câmeras não estão ouvindo vocês estão vendo aí na tela do seu do seu celular o computador mas ele é bem grande não sei quantos centímetros eu devo dizer que ele tem ele é um pouquinho maior que a bau só isso aí aí aqui está o anzal dele que faz ele se transformar peraí gente mágica virou rei rei tô brincando peguei ele mas ele podia mas ele virou rei no filme tô dando spoiler me desculpa ele tem um colarzinho lindo e tem a tatuagem moana não faz favor então gente ele tem esse colar de osso que ele viveu mais de mil anos mais de mil anos ou seja essa eu não vou dizer porque pode porque ele tem esse colar de osso é aqui atrás do boneco tem mais tatuagem que ele tem tattoos no filme e são iguais da do filme gente eu me impressionei quando eu vi esse boneco eu me impressionei me impressionei porque ele tinha a mesma tatuagem do filme aí como as tatuagens eu não vi porque passou bem rapidamente eu posso ver gente eu parei de falar porque eu vi aqui uma tatuagem ele arrancando nem vou dizer olha aqui olha essa tatuagem acho que é é é essa aqui meu deus olha aqui então gente aí agora a moona a moona vem com esse remo poing ó ó vou repetir uma cena do filme poing ai gente eu to dando spoiler muito spoiler pra vocês ó tem essa blusinha que é igual a do de quando ela é bebê bebê ela é do tamanho de uma Barbie tá ela tem cabelo longo vai até vai até aqui a saia dela tem o colar dela e tem aqui a saia dela linda linda é só um desenho umas coisas tipo essa fitinha não mexe é esse 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 não sei o que dizer desse tecido como é qual é o tipo desse tecido e ela tem os olhos castanhos lindos eu queria ter esses olhos mas em vez disso eu tenho preto mas eu prefiro o meu né então amiguinhos foi este o vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal e dar gostei gostei e o que mais Maui pode me dizer tchau tchau gente até o próximo vídeo e reviews e coleções e historinhas e não se esqueçam de se inscrever no canal de verdade gente tchau 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 tchau